Salve, salve galera, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal, e mano, hoje eu tô aqui na Maquezinha, na minha conta secundária trazendo aquilo que vocês mais gostam, cara, que é... deixa eu baixar o volume do jogo um pouco aí que é aquela série do ferro ao diamante, cara, e como vocês me pediram muito mesmo no último comentário que era pra trazer uma rotação de suporte, mano, eu acabei trazendo uma de ADC e eu vou tá trazendo uma de suporte já, já que a gente tá falando do bot então a rotação do suporte, cara, é bem, bem, é bem complicado então eu vou trazer um vídeo bem detalhado mesmo, pra vocês entenderem bastante o meu time aqui tem dois ADC, o cara pegou logo uma... o cara pegou logo uma ADL top enfim, galera, só lembrando, o ADC tem uma função... o ADC não, o suporte tem uma função muito importante, cara muito importante mesmo, e eu vou tá tentando passar isso aqui pra vocês não é difícil de se jogar de suporte, mas também não é fácil, não é... muita gente... a maioria da dificuldade, eu acho... galera... não, 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 antes de mais nada antes de mais nada, tem o link do grupo aqui no WhatsApp você que não tá lá ainda, entra lá e você que não é inscrito, se inscreve, cara, essa série tá fazendo... nossa, o dano da dele essa série tá fazendo... tá ajudando demais os mais novos aí, quem tá chegando no jogo agora então, cara, se inscreve, que tá demais e comenta aqui embaixo qual é a sua dificuldade, cara essa série só tá funcionando porque vocês estão comentando junto, cara se vocês não comentar, não vai rolar, entendeu? então vocês precisam comentar aqui embaixo qual a sua dificuldade, entendeu? então, não se acanem não, comenta aqui ai, morreu, cara, eu me tenho tancado o tiro, joguei mal aqui, pessoal, joguei mal era pra eu ter tancado o tiro da Adele tem uma Adele ali, ó fica bem suave o ADC também avançou muito, era pra ele ter dado uma recuada ali, senão... enfim, galera, ó você que é novo, se inscreve você que quer ver mais vídeos como esse de dicas já deixa o like aqui embaixo comenta, comenta que é muito importante o seu comentário nos vídeos, entendeu? qual que é a sua... ó, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui ó, isso aqui que é o problema da Adele, tá vendo? já tirei o dano já boa, pegou ali galera, a função do suporte, cara, é você dar visão pro seu duo, tá ligado? tipo isso aqui, ó você vem aqui, ó e abre moita não tem nada aqui não tem nada aqui é isso que você faz, entendeu? você tem que fazer a fronte você precisa dar visão pro seu ADC ó, você anda mais avançado que ele não tem, você volta é isso aqui, cara a sua função é isso aqui de início, entendeu? deixa o let's hit pra ele deixa ele matar o minion você nunca fica pegando o minion, entendeu? ó, deixa ele que pega leva o dano boa fica aqui no gank espera abre aqui, ó não tem nada à volta só matar boa se ele fosse correr debaixo da torre, eu ia, tá, tá? a build de suporte eu vou deixar aqui na tela eu não sou o melhor jogador caindo e tal tô trazendo a índone porque ela é o suporte mais forte atualmente então tá muito bom pode vir, pode vir, tô tancando ai, acabei morrendo pra torre infelizmente, mas beleza como eu ia dizendo, galera eu não sou o melhor jogador de suporte então se minha build estiver errada comenta uma build decente pra índone aqui eu vou fazer o máximo que eu posso pra passar a dica pra vocês, fechou? então, ó, você morreu já fala pro ADC recuar que sem ele ele não joga muito bem já pega o speed eu comecei com o botinho agora eu tô fazendo o bracelete o bracelete, galera ele dá 10% de velocidade de movimento pra você e pro seu time dá 30% de velocidade de ataque passou um trem aqui ó, não faz isso aqui que o ADC tá fazendo, tá? de pegar o buff do jungle ele tá fazendo errado mas o nosso jungle não tá rotacionando aqui então acho que eu morrei já tiro o dano, já boa meu ADC tá muito forte, cara eu dei sorte de pegar um ADC bom raramente eu pego um ADC bom ainda mais em elo baixo o cara tá jogando muito bem ele sabe o que fazer ó, enquanto ele bate na torre aqui, ó você já abre aqui pra ver se não tem ninguém, entendeu? porque você não pode tomar ganho, cara você não pode deixar seu seu ADC tomar gang porque ele vai morrer muito fácil, entendeu? então ó, sempre que você puder você já joga a armadilha ali e sempre protegendo seu ADC puxa a cal vamos ver se ele vem não, 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 não sai daí, sai daí meu Deus, o cara foi sai daí, cara sai, sai, sai tô tentando defender você, cara é esse que é o erro, entendeu, galera vocês ficam forçando uma coisa que não tem ó, já terminei o bracelete eu vou fazer amante frio porque dá redução de cooldown pra Indone então é muito bom por causa do move speed da habilidade 2 dela deixa o last hit pessoal, quando eu falo last hit é porque o último tiro é do ADC, entendeu? porque assim ele pega todo o XP pra ele não, ADC, não aqui, aqui onde você tá indo? olha aqui, ó vem ADC, vem, vem, vem já tira o dano pra quem não sabe a ult da Indone funciona é redução de dano, tá? então sempre quando você for dar um gank já chega o tano já eu quero que o ADC me acompanhe, cara pra não expuxar mid mas ele não vem e se nós puxar mid eu vou mostrar pra vocês o que que uma verdadeira a Indone faz, cara a Indone é muito boa é uma das melhores suportes atualmente ela tá no meta, tá? pra quem não sabe então a Indone tá muito forte, cara muito forte mesmo daí chega aqueles caras e falam ai, Maquim eu não gosto de jogar de suporte galera, joga de suporte cara, não é ruim se seu time precisar você vai saber fazer a play entendeu? por isso que eu recomendo você treinar com suporte é muito bom, cara e, cara é necessário, cara todo mundo tem que saber pelo menos alguma coisa do suporte não tem que sai desse sai, sai, sai nós dois tá sem vida eu vou pedir pra ele recuar aqui ah, vou dar recalca tá sem sentinão ah, meu Deus eu dei eu tenho dois ADC então o meu trabalho é em dobro aqui eu consigo voltar bem rápido da base então eu vou dar recal rapidinho ah, eu peço desculpa pra vocês pelo barulho é que tá passando o vigilante aqui nossa, toda vez cara, toda vez que eu começo a gravar esse cara passa aqui é incrível galera só lembrando vocês comenta aqui no vídeo tá? comenta aqui no vídeo porque é muito importante essa saga essa tá funcionando por causa de vocês então não parem de comentar meu ADC não desgruda o bot cara, nós precisamos fazer rotação vem ADC ah, meu ADC não sai do bot cara, é muito difícil isso eu vou ter que defender o mid aqui pega o corpo hum, o corpo não pega também galera, você que tá de ADC eu já postei um vídeo sobre rotação aqui desgruda o bot cara, fez a primeira torre lá, sai e faz a rotação entendeu? então você tem que acompanhar o suporte cara, se o suporte dá cal você tem que ir entendeu? muitas vezes o ADC dá cal mas é mais confiante quando o suporte dá porque aí é garantido entendeu? o ADC aqui ele joga bem mas só que ele não tem noção de rotação então ele fica só grudado no bot isso daí é bem ruimzinho senão atrasa demais ó, já saiu a Hydra pela lógica era pra nós descer mas provavelmente ninguém vai descer é, ninguém vai descer é muito difícil jogar de suporte cara, eu não tiro a razão de vocês não jogar de suporte no Lowell é muito difícil mesmo ó, ele foi na Hydra será que ele vai fazer? ah, ele vai fazer cara, ele é noio então jogar de suporte é bem difícil cara, mas eu recomendo cara, que você já vai treinando já que fica muito bom cara ainda mais a Indone cara, a Indone tá muito forte aqui, eu não tive oportunidade de defender meu time ali em nenhuma TF né, o time de lá tá perdendo de 20 a 4 então boa a Indone quando ela tá usando a sua ult ela não pode usar nenhuma habilidade tá, isso daí é bem ruimzinho né, ela podia pelo menos usar a Slow mas aí eu acho que ela ia ficar muito forte ia ficar desproporcional boa ouça o Vigilante passou aqui de novo ó é pra isso que ela serve entendeu pra você tirar o dano do time inimigo você pegando essa vantagem galera ninguém consegue matar seu time cara sai daí que isso o que que o DC tá fazendo ele tá esperando ele tá esperando os meninos chegar aqui não tá errado mas também não tá certo tinha outras rotas pra avançar entendeu então você tem que ficar muito esperto com isso porque né já vai lutando ai vou morrer mata ele mata ele mata ele bom meu time jogou muito bem né eu não morro eu não morro mais pra Zoia eu tô muito forte a gente acabou dando GG galera como eu fui dizendo pra vocês a função a função do suporte é aquilo que eu fiz exatamente o que eu fiz abrir moita iniciar o gank defender o ADC dar visão de jogo pra ele entendeu não é difícil de jogar de suporte cara tipo assim eu não peguei nenhuma kill acabei morrendo ainda mas eu dei 3 assistências no suporte ficou no suporte meu ADC ficou muito forte cara eu nem terminei a build já tava tankando demais ainda é muito forte eu recomendo demais cara eu recomendo demais mesmo se você não entendeu a rotação do suporte foi bem complicada essa rotação porque meu ADC não me acompanhava mas se você não entendeu comenta aqui embaixo se eu não conseguiu esclarecer nos comentários eu trago um próximo vídeo agora o próximo vídeo da saga vai ser no top eu já finalizei mid jungle bot a única rota que falta é o top então eu vou estar fazendo o top no próximo vídeo se você tá gostando da série já deixa o seu like se você é novo se inscreve comenta aqui embaixo qual é a sua dificuldade fechou? tamo junto e é nóis valeu!